Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Bola em jogo pra você, ligado, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Faz o corte. Cometeu a falta. Tempou e não conseguiu fazer o passe. A abertura não foi boa, nada boa. Foi boa a bola, hein? Na chance do gol! Como passa perto do gol! Passa muito perto do gol! Busca no meio, faz o lançamento longo. Houve um vacilo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi pra cima da marcação, bom cruzamento! Bola lançada para o campo de ataque. Boa bola! Cruzamento para a área! Mais uma bola esticada! Bateu pro gol! Por favor, né? Usou a habilidade, tocou boa bola, bateu pro gol! Chocou e chocou mal! Chocou e chocou mal! Toque de cabeça! E olha, foi pra fora por pouco! Lewandowski! Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Deu uma cochilada, perdeu a bola Deu um bate e tomou a falta Os caras querem cartão Dá cartão nele De bola parada é a melhor chance do jogo Pro gol Bola pro fundo do gol Essas faltas hoje em dia São um tormento pra defensores E pros goleiros 1 a 0 Resta agora a consequência Como o time vai se comportar depois de levar o gol Teve dificuldade, perdeu a bola Ela chega no Lewandowski Coloca a bola à frente Chegou perigosamente A pasta joga pra longe Resolve bater lá pra frente Não é toda hora que dá pra sair tocando Foi boa bola, hein? Manda pra frente Arma correria Fez um lançamento ali Pra briga Mais a bola esticada A ideia é boa A execução também Mais uma bola esticada E o Juiz agora marca a falta Agora vem a cobrança de falta Ela chega no Lewandowski Se ele chegar e dá o tapa Fica perigoso Conseguiu O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher O corte feito Usou habilidade Olha que boa Bola GOOOOOOOL Quando baixa a confiança A coisa é ficar feia Porque Em vez de fazer A coisa mais Mais simples Procura fazer Aquela Que vai te dar Algum benefício Termina não acontecendo Lewandowski Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Toca a bola à frente Ela chega no Lewandowski Livra o time de mais uma Em posição legal Ele recebe Fez o cruzamento Bola esticada Ficou de frente Pode bater O corte foi feito Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da Lewandowski Botou na frente Olha a chance do gol Olha pra Limpou por dentro Vai na base do lançamento Olhou pra área Afasta Joga pra longe Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Faz o passe Mais longe Na chance do gol É um time com dificuldade Mas que tá correndo Tá forçando Às vezes vai do jeito Que dá pra ir Fica perigoso o jogo Boa bola Foi falta em cima dele Se é verdade Que tem boleiro Que tinha com os olhos E essa Tirou com os olhos Foi boa a bola Voltou pra fazer o corte É hora de intervalo Fim do primeiro tempo Vai vencendo por 2 a 1 E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Lançamento feito Sancho Faz a bola esticada Boa bola Tenta partir pro campo de ataque Tenta partir pro campo de ataque Bola esticada Troca a bola à frente Pensa, pensa Estica a bola Chega com perigo Tenta puxar contra-ataque Tenta puxar contra-ataque Lançamento foi feito Agora o passo mal feito Outra bola lançada Lewandowski Faz o passe mais longo E foi bom o passe Mandar a bola pra longe Parte pro campo de ataque Vai na base do lançamento Vai pra jogada De fundo Fez a interceptação Se manda pro campo de ataque Vai na base do lançamento E acabou com a história do ataque Ela chega no Lewandowski E aí na base do lançamento Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Fazendo o lançamento Do lado direito Cruzamento feito Viu e abre pra ele Faz o cruzamento Faz o cruzamento pra área Mas não tá fácil Pra sair jogando não Faz a bola esticada Domínio Lewandowski bateu Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Usou habilidade Tocou boa bola Deu a segura Tá pedindo bola Que livre Foi boa bola Chegou perigosamente Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Baixe nossos aplicativos E venha pro Digitaú Tocou boa bola E aí E aí Amém. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Tem até espaço para cruzar. Toca a bola à frente. Götze. Aí o Sancho. Vem decidido e faz o corte. Usou habilidade, tocou boa bola. Rafael Sobis. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Firme e na bola. Boa bola. A chance do gol. Peguei a bola do empate. Götze. Deixou o adversário para trás. Vai para a jogada. De fundo. Boa bola. Jogou na direita. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Aí o Sancho. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Abriu espaço. Mandou a pancada. Para fora. Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Mais uma bola esticada. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro. Jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Afastou no primeiro lance. Para dentro da área a bola. O relógio chega a 40. O relógio chega a 40. Rafael Toloi. Götze. Voz. Agora dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. Opta por um domina. Procura espaço para bater para o gol. Sancho. Chegou a bola, hein? Outra bola lançada. Foi boa a bola, hein? Aí o Sancho. Haaland. Faz o passe mais longo. E foi bom o passe. E o árbitro apita. Fim de jogo. Fim de jogo.